O sonho de um fã é estar perto do ídolo, mas não desta forma. Nesta quinta-feira, muitos admiradores não conseguiram conter as lágrimas ao se aproximar do caixão de Diego Maradona na Casa Rosada, sede do governo argentino. O craque morreu na véspera aos 60 anos, vítima de uma parada cardíaca. Milhares de pessoas aguardaram por horas para se despedir do maior ídolo do futebol argentino. O caixão está coberto com a bandeira argentina e com as camisas da Seleção do País e do Boca Juniors com seu número 10. Do lado de fora, houve confrontos com a polícia quando algumas pessoas tentavam forçar a entrada. Longe dali, em uma comunidade argentina na Flórida, o clima também é de tristeza. No momento, é como se a Argentina fosse conhecida no mundo por causa do Maradona. Ele era muito importante para nós. Por um tempo, ele foi como um embaixador para o nosso país. Estou muito triste porque se foi o melhor jogador da história de todos os tempos, Diego Armando Maradona, um homem que nos deu tantas alegrias, tanto prazer como na Copa do Mundo. Por isso, hoje a Argentina e o mundo inteiro estão de luto pela partida do melhor jogador de todos os tempos. O velório de Maradona foi reduzido de três dias para apenas um a pedido da família. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou três dias de luto nacional. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou três dias de luto da família. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou três dias de luto da família.